Pedro, segundo encontro, segundo 6-0, 6-1, estavas à espera de me entrar destas neste torneio, como é que te sentiste hoje a jogar? Melhor do que no jogo anterior ou ao mesmo último? Não, acho que hoje consegui jogar melhor que ontem, era mais um dia de adaptação, ontem quase não tinha jogado aqui, hoje fiz um encontro praticamente perfeito, já conhecia o Cristian em algum tempo, foi um jovem que prometia muito, mas teve bastante azar com as lesões, teve bastantes vezes lesionado, foi operado várias vezes e já o conheci, sei do potencial dele, se tiver com um bom físico, certeza que vai subir no ranking e por isso eu sabia que tinha que jogar bem, infelizmente consegui jogar bem desde o princípio e mantive o nível o tempo inteiro e fiz um grande jogo. A nível físico, hoje não houve necessidade de chamar fisioterapeuta, estás a sentir-te melhor? Não, deve ser uma lesão de cansaço no ombro, já sabia que a servir-me custa mais, o fisioterapeuta meteu aqui um creme, uma massagem e agora vamos ver como é que está amanhã. Estavas à espera de tanto público hoje, como é que é jogar aqui em frente não só aos amigos, mas também à família? Não, foi muito bom, acho que as pessoas vieram hoje, estava muita gente, tem todos os encontros, não só no meu, acho que é bom para o torneio, é bom para o desporto, é bom para o ténis, obviamente que eu gosto de jogar assim, de jogar em casa, já com os meus amigos todos aqui a ver o jogo, a apoiar, é uma semana diferente e estou a gostar bastante. O Pares nunca esteve em equação ou foi devido a alcançar-se no ombro? Não esteve em equação por causa disso, já são muitas semanas seguidas, há que dar descanso ao corpo, até mais.